Francisco Branco Hato Lihirak Neho de Hatamba Preocupação Pública quando já foi um deputado Fretilin Aniceto Guterres eleito para o Presidente do Parlamento Nacional mas betou o Rinloro se dão cató o meu discurso. Chefe bancada Fretilina explica mais que deputado Aniceto Guterres eleito o nome do Presidente do Parlamento Nacional mas betou o Rinloro se dão cató o meu discurso nela os contra-lei. E a princípio, Diana, ato a cerimônia cerimônia, inicio de sessão legislativa a fundo o Presidente do Parlamento Nacional se aproveita a minha mensagem e o ideal é que o momento novo é que a cerimônia ritual recompõe o Filavale, a mesa da presidência do Parlamento Nacional tomo aposta nesse deputado também é de la OSB, órgão unipessoal órgão colisial, a sair no juramento da lida de sonho de deputado fome calo juramento fome lá é juramento órgão unipessoal será meu calo juramento quando será tomo aposta mas bem, dané, órgão colisial a meu todo tomo aposta da lida de Mãe bechefe bancada CNRT, Duarte Nunes, lamenta tamba a fuenha nisseto eleito o Presidente do Parlamento Nacional mãe belahar o discurso o Presidente do Parlamento Nacional para a nação pois, não, ralo tomar depósito depois, ralo discurso para a nação para muito atender o Presidente do Parlamento e a mensagem compromisso tem que ralo para a nação toma nomeação posição nomeada com ator tem que ir compromisso ler os discursos para marcar ele o Presidente do Parlamento e a antulina lá se ralo iranê, iranê, iranê tem que iranê tem que iranê antes nem vice-chefe bancada PLP Francisco de Basconselho Sattete o Presidente do Parlamento eleito a nisseto Guterres lhe ator o discurso tamba a reba a situação que acontece e o Parlamento Nacional foi nalajne tamba nem labibam o Presidente lhe ator o discurso mas o presidente lhe ator o discurso e a tempo o Presidente do Parlamento Nacional se ralo iranê o discurso anisseto Guterres eleito o Presidente do Parlamento Nacional o deputado bancada maioria parlamentar composto o bancada Fretilin PLP no conto incluimos PD Celestina Teles anisseto leite ZMN ZMN